Agora eu tô chegando, chegando não, tô na metade do caminho, indo pra o centro lá, que eu pego a outra trilha. Pronto, comprei o ingresso de 3 horas, tive que ficar esperando, porque só tinha eu pra ir nessa trilha, então a guia não ia me levar só, ela disse que tem que ter 4 pessoas, aí eu esperei e chegou um grupo de 3 certinho, aí completou comigo 4, mas o passeio custa 6 mil pesos, é muito barato. A guia disse que demora mais ou menos 2 e meia, 3 horas, e tá indo um grupo, acho que com 7 pessoas comigo, tava contando. E algumas pessoas vão sem guia, mas não gostam de me perder na floresta. Música 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 Boa noite. 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 Boa noite.